Em que ano Rafinha nasceu? Em qual clube Rafinha começou sua carreira profissional? Em qual foi o primeiro time europeu que Rafinha jogou? Em qual ano Rafinha se transferiu para o Barcelona? Em qual número da camisa que Rafinha usa no Barcelona? Em qual número da camisa que Rafinha usa no Barcelona? Em qual número? E aí Obrigado.